Bom dia, galera! Bem-vindos à loop matinal dessa terça-feira, dia 26 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alphacode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar falando sobre o Elon Musk, que explicou o que aconteceu com os vidros da picape Cybertruck que quebraram lá na apresentação da semana passada. O que rolou foi que no evento de anúncio da picape da Tesla, ela falou que tinha feito um vidro especial, né? Que era bem resistente lá pra colocar na picape, mas não deu muito certo a demonstração. O que aconteceu foi que primeiro a janela levou umas marretadas, e depois jogaram uma bola de metal, né? Pra mostrar que o vidro era resistente, mas não deu certo, o vidro acabou quebrando. Aí agora o que rolou foi que o Musk foi no Twitter explicar o que aconteceu, e ele contou, né, que com a marretada o vidro trincou um pouquinho e quebrou de vez lá com a bola de metal. Aí ele aproveitou também pra divulgar um vídeo que mostrou o vidro conseguindo resistir a bola de metal, né? Num teste lá que eles fizeram antes da apresentação. E caso você queira ver esse vídeo pra ver a bola quicando e não quebrando o vidro, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Uber, ela perdeu de vez a licença pra conseguir operar na cidade de Londres. Na verdade, ela já tinha perdido essa licença em 2017 e tava operando só em caráter excepcional por lá, mas agora o equivalente ao Detran da cidade falou que não tem mais jeito e caçou de vez lá a liberação pra ela conseguir funcionar. Em 2017, esse órgão tinha falado que a Uber deixava bastante a desejar, né, em aspectos morais, também aspectos práticos de segurança da operação. E na época ele falou que ia dar uma chance pra Uber conseguir mostrar que conseguia funcionar direito, mas acabou não dando certo aí essa extensão desse prazo. O órgão comentou que recentemente descobriu que com uma mudança no sistema lá de validação de motoristas, isso permitiu que mais de 15 mil trajetos fossem feitos com motoristas que eram ilegais da plataforma, né, também sem seguro lá pros passageiros, e aí recolheu essa licença da Uber. Aí com isso, agora, a Uber tem três semanas pra tentar entrar com recurso, né, pra reverter mais essa decisão, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre a Uber, ela anunciou que vai começar a deixar o passageiro receber o troco digital, ao invés de troco físico, quando for pagar em dinheiro por um trajeto. O que acontece é que a Uber tem uma carteira digital no app dela, chamada Uber Cash, e agora a pessoa, né, que foi pagar com o dinheiro, consegue escolher se quer receber também o troco em dinheiro, ou em dinheiro digital, lá, pra conseguir usar no Uber Cash. Então, se um trajeto sair, sei lá, 12 reais, se a pessoa quiser pagar com uma nota de 20, ela pode escolher receber oito ali em dinheiro, então oito em Uber Cash. E a Uber comentou também que esse crédito em Uber Cash não tem data de expiração, mas tá limitado a 50 reais lá de troco por trajeto. E ainda sobre a Uber, deixa eu comentar que ela lançou aqui no Brasil a categoria de trajetos Uber Comfort. Essa categoria deixa o usuário escolher a temperatura do ar-condicionado antes mesmo de entrar no carro, e deixa também, na hora de pedir o carro, o usuário fala pro motorista se ele quer ou se não quer conversar lá durante o trajeto. Os trajetos feitos por meio do Uber Comfort custam, em média, 30% a mais, né, em comparação lá com os trajetos do Uber X ou Uber X, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e por último, sobre o Brasil, a 99 anunciou que vai entrar no mercado do Uber Eats, do iFood e do Rappi com o serviço 99 Food. Ela comentou que a coisa toda, por enquanto, tá num estágio bastante inicial, e por conta disso tá ainda tentando fazer parcerias com restaurantes e contratar o pessoal aí pra conseguir fazer as entregas. A 99 falou que o 99 Food vai poder ser acessado tanto por meio do app principal, né, ou também aplicativo separado chamado 99 Food, mas pelo menos por enquanto não quis falar quando que esse lançamento vai acontecer, e nem quis cidades que ele vai rolar primeiro. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que confirmou que tá levando o recurso de melhores amigos pro Facebook Messenger. Esse recurso de melhores amigos deixa lá no Instagram, né, a pessoa compartilhar uma story só pra uma lista pequena de pessoas mais chegadas, e não pra lista inteira lá de pessoas que seguem esse usuário, e agora a programadora Jenny Wong falou que tava fuçando no código do Facebook Messenger, e achou um recurso parecido lá, chamado Favoritos, ao invés de Melhores Amigos. Ela disse que nesse caso o usuário também vai conseguir escolher no Facebook Messenger essa lista, né, das pessoas lá mais próximas, com que ele quer compartilhar uma coisa mais íntima do que fosse pra todo mundo, e aí perguntado sobre isso pelo TechCrunch, o Facebook confirmou que esse recurso vai chegar, mas eu quis falar quando aí que ele prevê o lançamento. E ainda sobre redes sociais, ontem o Facebook e o Twitter confirmaram que alguns aplicativos de Android estavam expondo os dados de usuários dessas duas redes aí, com sistema de login. O problema aconteceu em alguns daqueles aplicativos, que deixam a pessoa criar uma conta, né, usando ou a conta do Facebook, ou então a conta do Twitter, e os dados expostos incluíam e-mails, nomes de usuários e postagens mais recentes. As redes explicaram que a origem desse vazamento, né, tava em duas APIs de empresas chamadas One Audience e MobBurn também, né, que deixam, facilitam esse processo aí de fazer login com o Facebook e também com o Twitter, e elas confirmaram também que baniram já essas duas empresas dos programas lá, desenvolvimento que elas oferecem. Aí, como sempre acontece em situações desse tipo, né, a informação inicial é que só centenas de pessoas foram afetadas por esse bug, mas é aquela coisa, né, geralmente o pessoal fala que foi só pouca gente e depois vai aumentando esse número, então é bem provável que essas centenas de pessoas virem milhares aí nos próximos dias. E por último, sobre redes sociais, o Tumblr anunciou que vai começar a disponibilizar um jeito do usuário seguir temas específicos pra vê-la, conteúdos centralizados na plataforma. Isso quer dizer que o usuário vai conseguir seguir temas, né, tipo comida ou moda também, né, e vai passar a ter acesso a galerias específicas só com esses conteúdos que são postados lá por quem usa a plataforma. Aí o Tumblr comentou também que junto dessas galerias temáticas, né, vai começar a sugerir pro usuário também quando ele seguir um tema, conversas em grupo que seja a respeito desse tema que ele tá seguindo, e aí cabe a pessoa escolher, né, se ela quer tentar entrar nesse grupo pra conversar sobre isso, ou se não, se só quer ver essas galerias. O Tumblr comentou que o nome desse recurso que eles estão lançando é Tag Pages, e caso você queira saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é a nova caixa de som conectada da Huawei, mas antes eu quero falar sobre a Alpha Code, que tá patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A Alpha Code é uma desenvolvedora de aplicativos customizados, e ao longo dos últimos anos fez já mais de 100 aplicativos, tanto pro Android quanto pro iOS. Todos esses apps foram pra empresas, pra startups também, aplicativo de fintech, app de delivery, aplicativo só pros internos de funcionários, e além disso, a Alpha Code também tem bastante experiência na área de health tech, que é essa parte aí de tecnologia voltada pra saúde. Então ela já fez aplicativos pra médicos, pra convênios também, pra clínicas, enfim. Se você precisa fazer um app pro seu produto ou pro seu trabalho, ou ter uma ideia bacana que você quer tirar do papel, a Alpha Code consegue te ajudar com isso. Aliás, pra conseguir te ajudar ainda mais, ela tá dando desconto especial aqui pra você que quer fazer um aplicativo, e é o vinte do Loop Matinal. Então pra garantir seu desconto, você acessa o site alphacode.com.br, a L-P-H-A-C-O-D-E.com.br, aí você entra em contato com eles, explica a sua necessidade, fala também, né, que é o vinte aqui do Loop Matinal, e pronto. Na hora de fechar o contrato pra conseguir fazer seu aplicativo, a Alpha Code vai te dar um desconto especial, o que é bem bacana, né, só pra ser ouvinte aqui do Loop Matinal. Então, mais uma vez, hein, acessa lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, Alpha Code, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, quem sempre acompanha aqui o podcast, sabe que o mercado de caixas inteligentes tá ficando cada vez mais concorrido, e chegou agora a vez da Huawei de apresentar uma caixa high-end conectada à internet chamada Soundex. Ela falou que fez essa caixa em parceria com uma empresa conhecida nesse mercado, chamada de Vialet, e disse também, né, que essa caixa já tá em pré-venda, só que só na China por enquanto, custando o equivalente lá uns 300 dólares. A Soundex, no fim das contas, lembra uma espécie de mistura entre o HomePod da Apple, aquele Mac Pro lixeirinha, né, que era uma cafeteira também, cada um falava uma coisa que a Apple lançou faz uns anos, e ela anunciou também, né, que a Soundex oferece um som em 360 graus, e tem assistente Xiaoyi, que é assistente digital lá da Huawei. Aí, como eu falei no começo, né, pelo menos por enquanto, a Soundex tá em pré-venda só na China, custando o equivalente aos 300 dólares, mas ainda assim, né, se você quiser ver o design dela pra pelo menos saber se ia querer ter essa caixinha na sua casa ou não, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que confirmou que vai fazer o equivalente dela, né, a uma ação de Black Friday nesse final de semana em Portugal. Na verdade, nos últimos anos, a Apple não chama de Black Friday, né, mas tem feito uma ação promocional aí, justamente no fim de semana, que começa com a Black Friday, e há exemplo também dos últimos anos. O Brasil não entrou nessa lista, mas Portugal entrou aí, junto com os Estados Unidos. Então, ela anunciou que começando agora, né, sexta-feira, dia 29, indo até segunda-feira, dia 2, quem comprar nas lojas dela, nos países participantes, vai ganhar até 200 dólares, ou 200 euros também, cartão presente, né, pra comprar ainda mais na loja dela, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, ela anunciou no começo do dia ontem, que vai doar pro Fundo Mundial, um dólar pra cada venda que acontecer com a Apple Pay, ou no site ou na loja dela, até dia 2 de dezembro. Essa é uma ação da Apple, em parceria com a iniciativa Red, pro Dia Mundial de Combate à AIDS, que acontece agora, dia 1º de dezembro, e a Apple também explicou, né, que nesse ano, essa ação específica vai ficar com teto de doação, no valor de 1 milhão de dólares, lá pra iniciativa. A Apple disse que ao longo dos últimos anos, a parceria dela com a Red, já arrecadou mais de 220 milhões de dólares, e ela lembrou também, né, que durante o ano inteiro, todo acessório, o produto que ela vende, que também é parceria com a marca Red, também tem repasse aí, pra instituições de combate à AIDS. É isso aí, galera! O loop matinal do Loop Infinito, vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito, no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, ou um serviço, ou um aplicativo bacana, e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail pra comercial arroba loopinfinito.net, pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado, Alpha Code, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!